Estava meu chefe jogando com essa gata. Calha. Até aqui. Ele vê um covarde. Povinhos regisos. Povinhos regisos. Quase. Olha que fujão. Povinhos regisos. Um tempo mais. Eu me remexo muito. Eu me remexo muito. Mexendo. Muito. Até aqui. O fujão volta. Maurício. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo me remexer mais. Eu não consigo. 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 Não há nada mais feio do que a vingança. Você já viu quantas vezes eu já apanhei da dona Sorina? Um monte. E depois de apanhar tanto. Quantas vezes você me viu levantar a mão pra ela? A vingança nunca é plena. Mata algo e é envenena. Seu Madruga, o senhor sabe o que que o Kiko acabou de me dizer? Que o senhor disse que as pessoas boas devem amar os seus inimigos. Meus parabéns, seu Madruga. Oxalá todo mundo dissesse coisas como estas crianças. Eu sem um centavo no bolso sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo.